NETO GRAVAÇÕES Toda fotose a gente faz Te dou um love que tu é fã Um gostosinho, um safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah O pedido volte, eu voltando e vai Até de manhã Ah, 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 ah Um love gostosinho, um safadinho Vai até de manhã Ah, 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 ah O pedido volte, eu voltando e vai Até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã Ah, 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 ah É pra tocar nos paredões, papai Cê não é limpa, menino Pra que tu foge de mim É que tu tenta esquecer Se vai sempre ser assim Pedido, alabado, sofrendo rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fodose a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, um safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah O pedido volte, eu voltando e vai Até de manhã Ah, 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 ah O love gostosinho, um safadinho e vai Até de manhã Ah, 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 ah Joga pra cima É pra tocar no paredão O raqueiro Lua Lima Big Studio Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Nossa noite toda noa E vaza no nascer do sol Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar E pra cantar comigo, Sayane Costa! Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Neto Gravações Sem amar Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Sem amar Sem amar Eu voltaria Agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade Na nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Neto Gravações Neto Gravações Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu tô com saudade Na nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu tô com saudade Da guitarra Da guitarra Da guitarra Já que a gente chegou ao ponto e ao ponto final E você disse que não senti mais nada Não vou aceitar a sua decisão Neto Gravações Só não me pedi pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não veio pro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas evoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não basta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto e ao ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não me pedi pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Já que você prefere ficar na amizade Já que você prefere ficar na amizade Não, não basta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Baixinha, 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 baixinha Não, não deixa outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas evoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não basta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Tô com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a mar e vem embora Pega o panavário e vem Pega o panavário e vem Nem se juntar com seu neném Pega o panavário e vem Pega o panavário e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Tô com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a mar e vem se embora Pega o panavário e vem Pega o panavário e vem Vem se juntar com seu neném Pega o panavário e vem Pega o panavário e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o panavário e vem Pega o panavário e vem Vem se juntar com seu neném Pega o panavário e vem Pega o panavário e vem Pega o panavário e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o panavário e vem Tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Eu acho que isso tudo é medo de você me procurar É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o teu namorado Quem não me superou foi o teu namorado Quem não me superou foi eu Do palá T�를 ali meu papai Sé do ál Wave Papai Repertório novo hein Fim e estúdio NETO GRAVAÇÕES É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado Baixinho, baixinho, baixinho É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha vaqueira Eu tento mais de mim, não sai teu cheiro Empregnoi, não sai Eu tentei, eu tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar, covardia sua Menino, mas precisa escapar sua vida, mas sei que não dá Queria esquecer esse amor pela da puta Moussa me maltrata, bate, bate, machuca Morena tu jogou, maldição desse vaqueiro Talvece-o no teu beijo Queria esquecer esse amor pela da puta Moussa me maltrata, bate, bate, machuca Morena tu jogou, maldição desse vaqueiro Talvece-o no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha vaqueira Eu tento mais de mim, não sai teu cheiro Me pregindo e não sai Eu tentei, eu tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Pobardinha sua O menino vai esquecer de que a paz cor e não vai ser que não dá Queria esquecer esse amor pelado a puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Porém não tu jogou maldição nesse vadeiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelado a puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca A arena tu jogou maldição nesse vadeiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Em nome de Sossey, Verde e Menos E o empresário cheiro se vê Big Studio Tião do Paredão, bapá A caminhão do grande eu vou que voa Entrando, a brava o balão começou Tava de cantina, ela me chamou pro beijo Tá amada, vai passando a mão, agacha e vai E vai, sinta, relaxa com esse sorrisinho Vai, sinta, relaxa com esse sorrisinho Neto Gravações A caminhão do prédio eu vou que voa Entrando, a brava o balão começou Tava de cantinho, ela me chamou pro beijo Sapada, vai passando a mão, agacha e vai E vai, sinta, relaxa com esse sorrisinho Vai, sinta, relaxa com esse sorrisinho E 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 vem comigo assim, vem, vem, vem Morava no arquiteto Agora se mudou pra cobertor Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão E do nada Já venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular dá o azar Ai, meu Deus Essa novinha tem olifãs Viaja um mês pra Paris Do outro pra Amsterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem olifãs Neto, gravações Neto, gravações Vivia no arquiteto Do nada se mudou pra cobertor Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada Ela venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular dá o maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem olifãs Viaja um mês pra Paris Do outro pra Amsterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem olifãs TcharatcharatcharatHA Meu Trumpete, meu Trumpete Chová vs. Tromb Mãe vem te falar, ainda tô sentindo a sua falta Nada mais importa, sem você meu fundo não girar E liga a porta Ai, que saudade do que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte, fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco deseja você Você me dá bloco, coração me fode Do tanto que eu choro, só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Eu te love, eu te love, eu te love Seu vaqueiro ali vai falar de amor, papai Vai, o vaqueiro também ama, o vaqueiro também sofre Tchau e obrigado Neto Gravações Sinto muito bem te falar Ainda tô sentindo a sua falta Nada mais importa Sem você meu fundo não girar E liga a porta Ai, que saudade do que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte, fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco deseja você Você me dá bloco, coração me fode Do tanto que eu choro, só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Eu te love, eu te love, eu te love Aí vem descendo o Lua Lima Representando o Jaguarara e Bahia Vai descendo da La Cargue, valeu, pô! Cavalo selado, louva escora Balança, curral, minha vez é agora Alô, banisteira, me entrega esse rabo Marca do carro, quero rei bonitado Cavalo selado, louva escora Balança, curral, minha vez é agora Alô, banisteira, me entrega esse rabo Marca do carro, quero rei bonitado O combustível do vaqueiro é um litro de draco Tem que beber no gargalo Com o boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de draco Tem que beber no gargalo Com o boi não ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejada eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmanteio Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejada eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmanteio Tchau! Chama, papai! Hoje tem! Hoje tem! Celo ali, papai! Neto Gravações Cavalo selado Louva escora Prepara, curral, minha vez é agora Alô, banisteira, me entrega esse rabo Marca do carro, quero rei bonitado Cavalo selado Louva escora Prepara, curral, minha vez é agora Alô, banisteira, me entrega esse rabo Marca do carro, quero rei bonitado Tem que beber no gargalo Por boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Por boi não ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejada eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No meio do desmanteio Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejada eu tô no meio Tanto com as vaqueirinhas No meio do desmanteio O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Por boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Por boi não ficar em pé Manda boi, papai E manda também o combustível, hein Chega um ali Show, meu Deus Pior do que cair de cavalo Vai não te ver Vou morrer na saudade de você Respeita a cachaça Que eu vou beber Tô porra pensando em você Saudade da porra Com meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta Sem tu minha vida Ai que saudade da bexiga Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu vaqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu raqueiro Amor, volta pro seu galego Volta, volta pro seu raqueiro Amor, volta pro seu galego Neto, volta pro seu galego Neto, volta pro seu galego Neto, gravações Neto, gravações Como é que chama na porta, sentou minha vida, ai que saudade da bexiga. Volta, volta pro seu vaqueiro, amor, volta pro seu galeiro. Volta, volta pro seu vaqueiro, amor, volta pro seu galeiro. Volta, volta pro seu raqueiro, amor, volta pro seu galeiro. Volta, volta pro seu galeiro, amor, volta pro seu galeiro. Samuel Faredão, chão, papai, para o Juriado, meu batista diferente, chão. Carolina, Carolina, Carolina. Neto Gravações. Neto Gravações. Vão, papai! Carolina, Carolina fez o samba, pra dançar no cheiro. Carolina, todo mundo é gairo. Carolina, pelo cheiro que ela tem. Carolina, oi, 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 Carolina. Oi, 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 Carolina. Oi, 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 Carolina. Pelo cheiro que ela tem. Oi, 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 Carolina. Oi, oi, oi. Gente que nunca dançou, nesse dia que dançou. Carolina, só por causa do xerinho. Carolina, todo mundo tava lá. Carolina, oi, 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 Carolina. Oi, 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 Carolina. Oi, 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 Carolina. Foi, oi, 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 Carolina. Oi, 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 oi. Foi chegando pela dada. Pra olhar os que dançaram. O xerife é do ladrão. Carolina, oi, 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 Carolina. Oi, 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 Carolina. Oi, 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 Carolina. Oi, 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 oi. Carolina, oi, oi, oi. Oi, 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 Carolina Oi, 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 Carolina Oi, oi, oi Cabeça pra do som! Valeu, rapaz! Carolina foi pro samba Pra dançar do cheiro Todo mundo é caiminha Pelo cheiro que ela tem Carolina foi, oi, oi, Carolina Foi, oi, oi, Carolina Foi, oi, oi, Carolina Pelo cheiro que ela tem Foi, oi, oi, Carolina Foi, oi, oi Gente que nunca dançou Nesse dia que dança Só por causa do xerim Todo mundo tava lá Carolina foi, oi, 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 Carolina Foi, oi, 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 Carolina Foi, oi, 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 Carolina Todo mundo tava lá Foi, oi, 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 Carolina Foi, oi, oi, oi Foi chegando o belegado Pra olhar os que dançavam O xerife entrou na dança E no fim também cheirava Carolina Oi, 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 Carolina Oi, 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 Carolina Oi, 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 oi E no fim também cheirava Carolina Oi, 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 Carolina Oi, 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 Carolina Oi, 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 oi Oi, 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 oi NETOS GRAVAÇÕES NETOS GRAVAÇÕES Música Contigo estar contigo todo dia Poder viver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Por amor já fiz e farei por que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não me esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Tá tudo de mim que vale a pena Está contigo até a última cena Que nossa história nunca seja o dia Saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Contigo estar contigo todo dia Poder viver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Música Fiquei sabendo que hoje no interior É dia de vaquejada E a galera da cidade tá no clima e a fá vai ser pesada E as novinhas já tão no esquenta Tomando cachaça com sal e limão E os vaqueiros na caminhonete Só tomando cheque Patrão é patrão Avisa que hoje ninguém dorme em casa na caminhonete É bundão é mel É bundão é mel Depois da vaquejada o caminhão vira motel É bundão é mel É bundão é mel Depois da vaquejada o caminhão vira motel Depois da vaquejada o caminhão vira motel Aí vem descendo o Lua Lima, vem representando o parque Antônio Bonfim Flamengo É o latigono, vai descendo, dá na carga Neto Gravações E a galera da cidade tá no clima e a farra vai ser pesada E as novinhas já tão no esquenta tomando cachaça com sal e limão E os vaqueiros na caminhonete só tomando jack e patrão é patrão A mesa de hoje ninguém dorme em casa não É bom não, é mel, é bom não, é mel Depois da vaquejada o caminhão vem na motel Depois da vaquejada o caminhão vem na motel É bom não, é mel É bom não, é mel Depois da vaquejada o caminhão vem na motel Depois da vaquejada o caminhão vem na motel Ô, papai! Um abração da da vaqueirama da região Um abração ao rapaziada do Aros SSA em Andorinha, Bahia Show! Um abração ao rapaziada do Aros SSA em Andorinha, Bahia E hoje a noite é nossa, hoje a noite promete E vem dançar no meu piseira som de paredão E as bebê ligar pro chefe E vem cair com o desmatelamento E o som aí que hoje é farra e se lembre E virante de uísque, mas volta pra torar Paredão no talo, porém na som e cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou desmatelar Neto Gravações E hoje a noite é nossa, e hoje a noite promete E vem dançar no meu piseira som de paredão E as bebê ligar pro chefe E vem cair no desmatelamento E hoje a noite é nossa, hoje a noite promete E vem dançar no meu piseira som de paredão E as bebê ligar pro chefe E vem cair no desmatelamento O som aí que hoje é farra e se lembre E tem virado de uísque, mas volta pra torar Paredão no talo, porém na som e cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou desmatelar E vem lançar no meu piseira som de paredão E vem dançar no meu piseira som de paredão Seu Raqueiro do Alima ao vivo, papai, repertório do Ovo Abraçando, amigo Boutinho da Produções Olha o sorrigo aí, menino Eu chamei a novinha pra dançar o fim Geralmente o pare, não me vou botar querendo Chama na cataca, bota no talento Essa novinha é malvada e fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar o fim Geralmente o pare, não me vou botar querendo Chama na cataca, bota no talento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra, 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 pra Boa onda pra lá, boa onda pra cá Pra, 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 pra Ficando louco vendo ela rebolar Pra, 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 pra Pra, 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 pra Tô ficando louco vendo ela rebolar Neto Gravações O talento é essa novinha, é malvado, vem fazendo bom Pra pra pra, pra pra pra, onda pra lá e onda pra cá Pra pra pra, pra 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 pra, tô ficando louco vendo ela rebolar Pra pra pra, pra pra pra, onda pra lá e onda pra cá Pra pra pra, pra pra pra, tô ficando louco vendo ela rebolar Oh, oh, oh Ela tá soltinha, por toda quebrada Revolando a rava, essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem não para Vem na safada, ela tá louca de beijar E ela tá soltinha, por toda quebrada Revolando a rava, essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem não para Vem na safada, deixa louco de tesão Neto Gravações Neto Gravações Revolando a rava, essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem não para Vem na safada, deixa louco de tesão E ela tá soltinha, por toda quebrada Revolando a rava, essa mina é sensação Com as amiguinhas que caem não para Vem na safada, deixa louco de tesão Vai, vai, vai Alô, Black estilo Meu amigo Lázaro Para Hércules E Ferreira E show, rapaz O melhor da região Show 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 Obrigado.